E no vídeo de hoje, mano, é um vídeo que eu tava muito à vontade, com muita vontade, com muita vontade, com muita vontade de fazer. Oi, gente! Tudo bem? Mano, o vídeo de hoje, basicamente, é, vocês lembram que quando a Jennifer foi lá em casa, ela fez uma comprona pra mãe, ela fez uma compra, foi no supermercado. Então, hoje vai ser minha vez. Eu resolvi, tava conversando com ela e falei assim, Jennifer, já que tu fez uma comprona pra mãe, por que que eu não posso fazer pra tua, né? É, realmente. Então, hoje eu vou fazer uma comprona pra minha sogra. Ela nem sabe, a gente não sabe de nada. A gente vai buscar ela, vamos no mercado. Sim, é isso, mano. Aí eu vou fazer essa surpresa lá pra ela, eu vou fazer assim. Sogra, vou fazer uma comprona, pode pegar pra senhora que vem. Enche o carrinho até o talo, que eu, o seu, o seu, o seu, o que é o talo? Cheio lá. Nouro? Nouro, genro. Genro, que o seu genrinho vai pagar, não é isso? É isso, gente. É isso, gente. Esse dedo na tela aí. Esse dedo na tela aqui, na tela do nada aqui. Partiu, né? E partiu, né? E, mano, deixa eu falar pra vocês, cê lembra que a gente esqueceu a caixinha de som lá, né? Mano, o auge acabou de acontecer. Eu tô procurando a caixa de som aqui e não tô achando, velho. Você parece burro? Pois é. Eu fui lá de Uber, voltei, busquei e tá aqui, ó. Essa é a caixinha, mano. Essa aqui é a caixinha que a gente tava falando, que nós esqueceu, as amnésias aqui, né, bonita? E agora ele vai me dar. E agora vai ser um presentinho pra bonita. Toma o seu presente, segura. Essa é só a caixinha agora. Gente, o auge me deu uma caixinha de som, depois eu vou instalar no carro. O carro faz assim, ó. Du, 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 du. É o quê? E aí, ó, a bonita vai guardar a caixinha agora. E, mano, sobre o vídeo que eu postei lá do carro, da venda, tem muita gente comentando algumas coisas lá que eu vou conversar com vocês agora. Algumas coisas que a gente tem que esclarecer, né, bonita? Uns comentáriozinhos meio que tipo de... Uns comentários... É, bem, sei lá. Mano, o que acontece? Tem muita gente lá falando assim... Ah, tu vai andar a pé, tu se precipitou. Eita, que negócio é esse de tuti-tuti aí já. Então, mano, voltando ao assunto. Tem gente falando lá que tipo, ah, vou voltar a andar a pé, eu me precipitei, não sei o quê, não sei o quê lá. Só o que que acontece? A pele não vai andar porque ele tem meu carro e tudo que é meu é dele, então é nosso carro, ai. Ah, é? Tudo que é teu é teu é meu, é? É, tudo que é... Tudo que é teu é meu. Eita, bagaceira. Tudo que é teu é meu, tudo que é meu é meu. Tudo que é meu é teu, tudo que é teu é só meu. Eita, tu quer roubar o quê? Minhas cuecas também? Até as cuecas. Ah, não. Aí não pode não, gente. É, vocês têm que entender o meu pensamento. Qual que é o meu pensamento? O meu pensamento é o seguinte. Vendi o carro, beleza. Vendi o carro. Aí o carro, o dinheiro do carro, eu vou deixar guardado numa conta onde rende 100% do CDI. Ah, deixa rendendo. Deixa rendendo. Ou vai aumentar o dinheiro? Até a minha família se decidir e vir pra cá, o dinheiro tá lá rendendo. Rendendo, vai crescer. Se eu deixar o carro parado aqui, o que acontece com o carro? Vai desvalorizar. Desvalorizar, mano. Tipo, a cada ano o carro desvaloriza, entendeu? E outra coisa, tem risco de bater o carro e aí desvalorizar. Alguém arranhar, alguém, sei lá, fazer algum belo no carro. Ou eu mesmo posso ocasionar alguma coisa, sei lá, com descuido. Então, mas antes de vender o carro, eu deixo o dinheirinho guardado. É verdade. E outra coisa, mano. Eu não vou andar a pé pra sempre, né, mano? Depois que resolver toda essa questão da minha família, da casa e tudo mais, eu pretendo comprar um carrinho, mano, entendeu? Eu vendi só pra resolver esse B, ó. Quando resolver tudo, aí eu compro outro carrinho, mano, entendeu? Entendeu, mano? Então, fé no pé. Fé no pé. Fé no pai que agora vai, que vai dar certo. Vai dar certo. E eu tenho fé em Deus, mano, que a minha família vai vir. Porque tá mais... Vamos dizer que tá 50% de chance deles virem, mano. Tá meio a meio, né? Então é isso, mano. Vamos torcer que dê tudo certo, entendeu? E é isso, mano. E vamos supor... Ah, Eli, teus pais não vieram. Teus pais não vieram. O que que você vai fazer agora com o dinheiro? Ah, mano, comprou outro carro, entendeu? Então não é... Então não é o dinheiro perdido, mano. O dinheiro vai ficar rendendo. Eu não vou mexer de jeito nenhum nesse dinheiro. Você não fica pensando que, tipo, ele vende, ele vai gastar o dinheiro. Não, mano. Eu vou fingir que esse dinheiro não existe, mano. Eu vou fingir que ele nem existe. Eu vou deixar lá na conta, lá, rendendo, entendeu? E é isso, mano. Falei demais, mas eu espero que eu tenha esclarecido bastante coisas. E, mano, mesmo assim, eu acho legal vocês comentarem aí. Vê o que é que acha dessa minha visão. Comenta o que é que vocês acham. O que é que vocês fariam. Se vocês fariam alguma coisa diferente. Me dê ideias também do que eu poderia fazer pra estar tirando uma casa financiada. Caso eu consiga achar uma casa boa pra eles, pros meus pais. E outra coisa que eu falei lá, mano. Quando eles virem, eles vão quitar a casa, mano. Entendeu? Não vai ser histórico ou me matar, não. Entendeu? Vai dar certo quando eles conseguirem vender lá. Só que, mano, é muito rolê pra vender a casa de lá, né? Mas vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo. Não custa nada, né? É isso. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E é isso. E voltando agora ao vídeo. Porque a gente saiu totalmente do vídeo. Vamos lá fazer essa surpresa pra mãe da Jane. E ela vai chegar lá. Vamos falar pra ela que a gente vai levar ela pra fazer uma comprinha. Pra ela comprar o que ela quiser, mano. No supermercado. Então, tipo, velho. Ela tá precisando de bastante coisa, né, Jane? É. A Jane me falou que ela tá precisando de bastante coisa na casa dela. Que, tipo, ela queria comprar. Fazer umas comprinhas. Mas ela não ficou... Não tem muita condição agora pra comprar, né? Ela fez cirurgia, gente. Sim, mano. Ainda tem esse detalhe. Ela fez cirurgia. Ela tá... Aí ela ficou sem poder fazer nada. Sem poder trabalhar, né? Ela tá meio que parada sem poder trabalhar. Então, é uma boa oportunidade pra gente fazer essa surpresa pra ela. Eu vou lá. Vou pagar essas compras lá. Espero que ela compre bastante coisa pra casa dela. Que ela fique muito feliz. E vamos ver a reação dela, né? Então, partiu! Tamo chegando na casa da bonita. E bora ver a sua dela! Bora ver, bora ver. Ué. Chegremos na casa da bonita, mano. Só esperar ela lá. Mano, olha a pergunta da Jane, Fini. Perguntando se quando a gente mija nisso, a gente fica vendo um negócio do outro. Mas não vê, mano. Fica escondido. Mas deve ficar um fedorzinho lá, mano. Não, eu fico fedor. Mas não dá pra ver, não. Porque ela tem... Eu acho... Tá vendo aquela tampinha ali no meio? Ela acha necessário. É necessário. Sei pra que ela existe. É porque tem uma tampinha ali, olha, que não deixa ver o negocinho nem de um nem de outro. Entendeu? É muito bom mijar nisso, mano. Porque tu fica medindo o tamanho do outro. Então ele é. Mano, tu é, mano. Tu é, mano. Tu é. É brincadeira, mano. Não dá pra ver, não. É sério. Quem já mijou nisso sabe. Não dá pra ver, não. Né, não? A gente acha... Tu já mijou nisso, já? Você já mijou nisso. De vergonha do governo. É fato do governo. É o governo, mano. É culpa do governo. Por que o governo não faz uns banheirinhos separados? Pra ninguém ver nada de ninguém, né? Não, gente? É, ué. Olha a bonita venda ali. Sai pra vocês vão? Sai de onde? Então teu chute é shopping, né? É. Tem uma notícia boa ou uma ruim? Escolhe uma das duas. A boa ou ruim? A boa, né? A boa é que você vai no supermercado com a gente e vai comprar o que tu quiser. Encher o carrinho. Mentira. A ruim é que não tem ruim. É pegadinha, né? Não, é sério. Verdade. Prepara pra encher o carrinho, viu? Tá feliz? Dá um rá rá rá. Pronto, agora tu vai escolher qual supermercado tu vai querer ir Açaí Pronto, deixa eu atacar a nossa aí, né, Ringli? Fazer uma comprura, né, Bibi? A Ringli vai comprar logo um monte de biscoito, que eu sei Olha aí Eita, bagaceira Vou me encostar aqui, mano, pra guardar a mala, pra poder dar as coisas aqui atrás, ó Não, vai ter que ir lá na frente agora Me tirou daqui Vamos lá então, né, desculpa aí, sogrinha Tem medo dela, né? É porque ela é recém-abilitada, né? Muito bom Já tá chegando nos Estados Unidos, ó Olha os Estados Unidos lá Os Estados Unidos lá, meu, dá a van É o sonho do pobre, chega nos Estados Unidos, dá a van ali, ó Chegamos aqui pra fazer as comprinhas Aqui no Açaí Meu carro tem rastreador agora Ah, que eu vou ter rastreador no carro Ó, eu vou desligar aqui o carro, ele já vai chegar na licitação, não tem problema? Bora ver Desligada, 10 e 17 Carrinho da sogra aí, ó Enchei até a tampa Até isso aqui, ó, de coisa Eita, bagaceira Até o talo Fala aí, sogra É o que, moço? É o que, moço? Fala, fala o que, moço? É o que, moço? Lá vai ela fazer a compra Lá vai ela toda feliz fazer a compra dela Ih, rumo Vambora 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 E essa cara de triste aí Quando a gente fica assim, olhando pra algum cara O infinito pensando na vida todinha Passa um flashback Ah, eu gostei Qual bebê está aqui? Leite Esse da Gol Olha a bonitona aí Toda feliz fazendo a comprinha dela Do mês A dúvida da mulher Entre levar o arroz Ou aquele que é mais barato Por mento, levava o dois É, vai que é aquele arroz Vai levar o baratinho? Pronto Vai levar aquele lá, gente Aquele lá de 25 Aquele 25,90, né? Pronto, é isso Farinha Não pode faltar também Muito de velho Você acha que é de velho o seu óculos dela? É não É muito é top, mano Mas ele combina Ele está enxergando tudo com ele Tudo fica perfeito Voltou a enxergar, meu Deus Voltou a enxergar Está tudo embaçado, ó Está embaçado igual o fundo do vídeo Aí coloca e fica limpinho, ó Quem é que não vive sem miojo, né? Ah, a bolha está de miojo Toma A gente quer miojo, então toma ali miojo Esse macarrão é a cara da minha mãe Esse aí? Olha, só compra desse Desse Mais um? É, logo é dois Pronto Macarrão colorido Não é? A mãe dela está levando esse daqui Aí a Riqui está falando Para levar o do copo Que já fica com o copo Que já fica com o filtro É, é, para beber água Tomar café Pobre que os façam as pobrices, né? Ah, pobrice Esse aqui dá para colocar café Eu só quero saber o que eu vou ganhar de aniversário de 40 anos, viu? O quê? O que eu vou ganhar, sogra? O que eu mereço de aniversário de 40 anos? Um cheiro da Jenice Ah, um cheiro da Jenice? Eu não quero cheiro nenhum Você vai me dar o quê de aniversário? Eita, mãe Isso que foda Você vai me dar o quê de aniversário de 40 anos? Cara, deixa eu me arrumar Hum Eu não sei, né Você vai te arrumar ou vai dizer o que você está me dando de aniversário? Não, eu estava me arrumando Eu aceito um arco e flecha Eu dou a tinta Você vai dar a tinta? Jenice, você me joga dentro do mar, você arriga e me dá o arco e flecha e eu vou caçar E eu também vou junto Pronto Eita bagaceta, eu vou virar índio Não entende nada aqui A gente não entende nada aqui, ó Nós dançando Eu fiquei bem assim Dereck, meu Deus Dereck Englis e sentindo uma atendente do caixa Quanto deu a compra, senhor? 2,89 2,89 Débito ou crédito? Esqueceu de perguntar, o débito ou crédito? Débito ou crédito Crédito Débito Não, crédito, porque eu sou pobre Tem que ser parcelado 2,99 e parcelado em três meses Meu Deus, ela atacou aqui o... Como é o nome disso? Cuscuz 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 é bom, mano Ei, eu tenho uma ideia Vamos dar um chute de quanto vai dar o carrinho? Quem chegar mais próximo? 1.200? 1.200 1.200? Tá, o teu O teu, Higley, o teu chute Acho que uns... 6, 7, 7, 100 Tá Pode dar um chute, vai, faz A gente falou 1.200 1.200 1.800 Meu Deus, mãe A ver mais não tem... Não, não tem isso não É, 1.800 e partiu para o Socorro, né não, gente? 1.800 Ela quis falar 1.080 Ela falou 1.080, mano Ah Aí, 1.080 A gente, enfim, 1.200 Eu falei 1.800 A Higley foi 700 Bora ver quanto que vai dar no final isso tudo Quem tá congelando de frio aí, ó Tá muito frio Que frio A atualização do carrinho, olha como é que tá, mano Tá bom, tá ficando bonito Tá ficando bonito Tá ficando cheio Esse aqui, mãe Que é o negocinho que ela quer comprar Pra colocar no potezinho dela lá De visita, né? É Olha que embrotou Eita, bagaceira Derrubou um monte de trem Comprinha feita, mano Olha só como ficou o carrinho da sogra Recheado, hein? Será que vai dar bom? Bora ver quem que vai acertar O valor do caixa É, com medo Mas é isso Vamos ver Derrick, meu Deus Comprou na grande, hein, mano? Gente, é todo caro A gente vai dar uns mil reais Vai dar por aí, velho Mas é porque, gente, é algo Ela tem uma lojinha Deixa eu tirar, mano Ela tem uma lojinha lá na casa dela Que é onde ela liga as coisinhas dela Que luta, entendeu? Então tem muita coisa aqui, mano Que ela vai colocar na lojinha dela Que é esses miojos Que ela comprou bastante Tem biscoito Aí tudo isso ela vai colocar na lojinha Pra poder vender lá, entendeu? Ela aproveitou logo o embalo, né? Aí pronto A atualização do valor, mano Já tá em 632 E olha aí o tanto de compra, velho E olha ali o tanto que ainda falta passar Misericórdia Eu tô achando que vai chegar nos 800 e pouco O que que tu acha? 600 e pouco 600 e pouco? Se chegar nos 600 e pouco, ela acerta Chegou 800 Se não chegar nos 900, então eu acerto Eu falei 800 Maravilha, maravilha Tá faltando ali, ó Tá faltando só um sabãozinho Quanto que fechou? Quanto que fechou? 837, mano Acertei, caramba E agora a dancinha na comemoração, né? 822 822 É o B Olha aí O que que foi isso? Pronto Isso aí é o que, Eli? É o que que é o charme, ó Com o frio Compreendo o mês da sobrinha feita, né? Sobrinha, dá um salve aí Um salve Cuidado, olha Ó, tanto de coisa que não tá aí na perna dela Fora o que tá lá atrás Enfim, já chegou com o riso pra casa da minha mãe Chega por lá, a gente quer falar mais pra vocês Né, Eli? Isso aí E do nada caiu o temporal, olha Tá muito forte, muito, muito, muito forte mesmo, gente E tem que ter até cuidado pra andar Porque, tipo, quando fica muito forte assim Aí começa a alagar logo ali, olha E também a visão fica muito ruim Pra, tipo, tu ver os carros da frente, do lado E olha o cabuloso, mano Pra lá tava chovendo e aqui, ó, tá sequinho Ele chegou aqui já na barra da sogrinha E aqui tá enxutinho a piste daí, ó Choveu nada A minha avó falava que quando isso acontecia Era o casamento da raposa, né? Isso que é o casamento da raposa Que onda é essa, meu irmão? Se vocês já ouviram essa história aí, comenta aí Eu já ouvi, minha avó dizendo Chegremos aqui, mano Olha, a Ingrid tá cansada de fazer compra, né? Vida é difícil E bem ali, olha Já tem logo um caramelo ali, olha Vigilhando nós Ei, caramelo Ó, foi caramelo Vamos pegar essa compra agora, né, mano? Me ajude, por favor Do Neida, do Neida um filhotinho de pitbull aí, ó Quem quiser comprar, ó Milzão O pai dele? Cadê o pai dele? Olha o pai dele aqui, ó Só não posso fazer a carinha dele, senão eu fico sem a mãe Meu Deus do céu, Dereck Eu também de pitbull Não mordei não Caralho, ele só guardou aqui, ó Cuidado, Elis Vai, ó Mas que ele é um choque, né? Olha, olha esse, gente Olha o tamanho de prejuízo que eu dei, ó Olha o tamanho de prejuízo que ela deu pra nós aí, olha É a lista aí, dá pra fazer um lençol aí, não dá? E é isso, mano, esse seu vídeo de hoje A gente foi a comprinha aqui pra sogra Deu quanto? Deu quanto? Foi uma porrada 822 Não, era aquela mil Foi 830 Deu 800 Olha, a Ingrid vem, que lindo A Ingrid foi lá com nós Foi a tropa toda E é isso, mano Peço que você tenha gostado do vídeo de hoje Se gostou do vídeo, deixa o like E se inscreve aqui no canal Olha isso Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí